Gente, eu passei essas roupinhas aqui, ó, vou arrumar direitinho na cômoda, esse saco aqui também eu passei, mas eu não vou usar mais, não, porque ele não é muito bom pra usar, não, por causa que ele é assim, ó, desse negócio aqui, ó, ele não é de zíper, não, então eu não acho que ele é muito seguro, não, então isso aqui eu já vou descartar. E eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pra Lucas e pra Bernardo também. Gente, olha que lindo que eu comprei pra ele, olha. 1,2,3, porque até ele servir nele, é porque como tá no calor, aí ele tem sinalinha, então até chegar o inverno, já tá servindo, né? Olha que lindo, gente. Esse aqui custou 69 reais. Sapatinho. Sapatinho de criança, gente, é caro mesmo, né? Gente, compre aqui, gente, não passe na televisão fã dessas coca, então compre agora e vote no seu artista. Ó, eu comprei da Ujimila, e aqui tem a da Nath. É, gente, tem gente que tá votando, mas a gente tá comprando. Eu já votei na Ujimila. Ele comprou só por causa da Ujimila, né? Que ele gosta. Ô, gente, olha, eu comprei esse trânsito pra Bernardo também, olha. Gente, não esqueça, é o repórter. Pra fazer educação física, ir pra escola, sair também. Ele tava precisando de sapato, de sandália, então agora descobriu ele. Acho que custou 79 também. É, foi isso mesmo. Olha, a gente tá fazendo pão caseiro, pão pizza. Aí meu marido fez aqui, olha, a massa e depois eu mostro pra vocês como que ficou, tá bom? Se vocês quiserem a receita, se vocês falarem aí no comentário, que aí eu mando, eu faço pra vocês passo a passo, tá bom? Gente, olha o tamanho do pão que ficou. Agora a gente vai pôr pra assar. Depois eu mostro pra vocês na parte. Ó, o pão ficou assim, olha que bonito, olha. Tá fazendo a capinha? Olha, o queijo derreteu todo. Olha a capinha. Ele falou aqui, olha, ele foi por causa que a mamãe, então não pode, né? Mas... Ele gostou assim mais caro, por causa que é um pão pizza, né? Agora vamos ter esse aço. O outro que a gente fez tá assando. Só que tem que deixar ele mais moreno, senão ele fica cru por dentro, porque ele é muito grande. Tem que deixar ele ficar mais moreninho assim, ó. Gente, olha, bebezinho acordou, durmo de novo. Eu vou dar banho nele daqui a pouco. Esquenta no água. Tem que eu pôr no carrinho aqui pra mim poder ficar vigiando, é melhor. Do que pôr no berço. Eu alterno, né, com berço e com carrinho. Bonitinho a meinha dele, ó, que eu mostrei pra vocês o vídeo. Ah não, eu gravei esse vídeo, vocês vão ver o vídeo ainda, né? É, vocês vão ver nesse vídeo. Essa meinha que eu comprei pra ele, olha. É, o pediatra mandou sempre deixar ele com meinha assim, ó. Ficar com o pézinho quentinho, né? Então eu vou deixar. Eu tô deixando. O presente que eu acabei de receber, minha tia mandou pra mim, olha. Eu não sei o que que é ainda. É pra chegar no meu aniversário. Eu falo já 10 de março, pra quem não sabe. Vamos ver o que que é. Vou abrir junto com vocês. É bom ganhar surpresa assim, né, gente? Que bacana, gente, olha. Chique, olha. O que é? No, lindo. Ó, vermelho! É lindo, olha. No, amei. Olha, lindo mesmo. Pesado, grande, né? Ó, é vermelho. Ó, mãe, deixa que eu amei. Não, lindo mesmo. Amei. Não, vermelho. Que lindo, gente, olha. Amei, tá? Chique demais. Vem até 1,12, ó, ali, de potência. Muito chique. Tão de manga que eu peguei no pé agora. Oi, Bernardo. Muita manga pra fazer suco, pra chupar. Gente, olha que tão de manga que eu e o Bernardo põem no pé. Na casa vizinha. Muita manga pra gente fazer suco. Pra gente fazer... Mas o que que faz? Mousse. Mousse de manga. É, doce. Doce de manga. Pode chupar umas meia dúzia. Vezes cinco. Né, Bernardo? Né, Lucas? Olha, Lucas. Vou gostar de muita manga, Lucas. Gente, olha que legal que minha tia deu, Bernardo, olha. Vem esse carrinho aqui, essa pista. Vem as formas, olha. Ó, gente. Comprou duas bolas por apoio também. E também comprou... É, dos CDs dos carros. E também do DPA, Detentivos do Prédio Azul. Ó, eu vou mostrar dessa forma aqui primeiro. Gente, quem quiser... Pela o carrinho, Bernardo, tu vê, uai. Larguei, uai. Aí, agora mostra a tua forma. Peraí. Agora eu vou mostrar dessa aqui. Olha que legal. Esse é mais legal, gente, olha. É pra você tomar uma largata andando. Acaso o argata que queima. E a outra forma? Olha lá, gente, olha. Ó, tem essas três formas. Tipo o skate, né? Chique, né? É. Ó, gente. É... Essa coisa é muito complicada. Ó, você tem que ter concentração pra construir. A mesma coisa... Ó, gente. Tenta imaginar uma melancia. Aí... Aí... Aí imagina que você tá... Quebrando uma melancia com muito cuidado. Ou... Como se fosse uma bola de futebol. Concentrou? Então, agora tenta fazer as formas assim. Gente, eu acho que a Nenê acordou lá, ó. Deixa eu ver. Eu escutei chorando. Tá acordadinho, olha. Lucas... Lucas... Lucas gostoso. Ô, meu Deus. Não vai tirar, tá? Eu acho que eu vou morder esse Nenê gostoso tudo. Não vai tirar, Nenê. Puxa lá, não. Ó o beijinho, gente, olha. Ó o beijinho. Vou trocar ele, porque eu acho que já fez cocô, né, Bernanda? Olha. O álbum de Lucas... Eu já... Coloquei essa foto aqui. Aqui. Eu tô pensando se eu vou colocar... Essa daqui. Ou se eu vou colocar... Uma se não tiver mais bonitinha com nós assim, sabe? Eu não sei, eu não tô pensando, né? E... É... Da família eu coloquei essa aqui. E... Do banho... Eu coloquei também... Essa aqui, olha. Que fofo, olha. E tem... É... E tem espaço atrás pra colocar também... Mais uma, né? Então... Vou tirar essa foto e vou colocar. E falando em álbum, gente... Olha, esse aqui é meu álbum. De quando... Eu nasci, olha. Antigamente, os álbuns eram assim, né? E a zoeira é a televisão ali, tá? Aí, gente, olha. Queria mostrar... Essa é a minha batizada, olha. Queria mostrar a vocês... Eu e Léo. Queria mostrar a vocês, gente, olha. Olha a minha fotinha, olha. Saiu até no jornal. Olha. Tá vendo? Olha a minha cara. Não parece com o Lucas. É a mesma coisa. Pra cá... É foto assim, mas só que... Não dá pra pegar muito bem a carinha. O nariz é igual, né? Olha. É a mesma coisa. É eu com... Minha festinha de dois aninhos. Eu, olha. Meu pai. Olha. Depois eu vou mostrar a vocês... É porque eu não fiz quatro anos. Depois eu mostro a vocês as minhas fotos, tá bom? Tem muita foto minha, bebezinha. Eu mostro a vocês direito. A gente, olha. A minha vizinha, ela trouxe pra Lucas uma toalhinha. Outro dia, um sabonete. Eu vou mostrar a vocês. Pera aí. As toalhinhas que ela fez. E trouxe esse sabonete aqui. Olha que lindo, olha. Não sei se eu mostrei pra vocês. Acho que não. Aí, tá bom. Aí, hoje, ela chamou aqui de novo e trouxe outra toalhinha. Ela achou, gente, coitada, olha. Ela achou que ela tinha colocado isso aqui, Gabriel Lucas. Aí, ela falou assim, que ela pôs na cabeça que ela tinha pôs Gabriel Lucas. Então, ela resolveu fazer outro com o nome direitinho. Porque ela viu o lembrancinho com o dedo do chaveirinho. Pra... Ela viu que é o Lucas Gabriel. Ela fez... Essa aqui deu que linda, olha. Com o olhinho do bichinho, do passarinho que mexe. Aí, eu mostrei perto assim, não. A senhora fez direitinho. Mas, aí, ela falou assim, não. Eu fiz pra ele. Então, ele ficou com duas agora. Coitada, olha. Se deu trabalho de fazer duas toalhinhas. Aí, preocupou, né? Achei que tava errado e fez de novo. Agora, pra gravar vídeo no canal. De leite em pó com banana. A minha amiga fez, me deu. É uma delícia. Mas, só que eu olhei, não tem açúcar refinado. Então, amanhã eu vou comprar. Aí, eu vou fazer pra vocês o vídeo. Pra vocês verem como que é gostoso e é fácil. Uma delícia. Então, amanhã eu passo pra vocês. Ganhei aqui, olha. No armário aqui da Copa. Porque... É... Pra poder... Não pegar gordura e poeira, né? Olha, é muito lindo, né, gente? Foi um presente muito bom. Que eu gostei muito. Tô curtindo. Agora, finalmente, eu vou curtir minha televisão. Porque todo mundo... Eu, eu, Bernardo. Vamos dar tchau pro pessoal lá? Vamos dar tchau pro pessoal. Dá tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.